Já é hora de escancarar tudo, né? Além disso, eu tô me lixando, porque no final a gente vai se divorciar. Eu sei que você está se lixando. Você só está afim mesmo, é do dinheiro do Juan Carlos. Só isso. Olha aqui, André, eu... Cala essa boca, miserável. Devia ter vergonha de me olhar na cara. O que tem nesse envelope? Nossos papéis do divórcio? Não, querida. Tem algumas fotos de apaixonados. E adivinha quem são eles? Eu vou me divertir muito quando o juiz do divórcio vira essas fotos. Não, não, André. Espera, espera. Que tenham toda a sorte do mundo. Alejandro. Vai fora. Senhorita, acaba de me comunicar com o aeroporto e o avião pra Dubai sai em três horas. Obrigada. Já ligou pro André? Sim. Está na empresa, numa reunião com executivos. E quando terminar, vem pra cá. Perfeito. Obrigada. Caros senhores, eu quero que o projeto automotora Cisneiros esteja pronto assim que eu voltar. Não, não, não. Senhor Romain, isso é impossível. Não encontramos os locais e, por causa disso, não negociamos os preços. Tá. Não se preocupe com isso. Meu assistente, o senhor Kiki, está encarregado de entregar a cada um de vocês uma pequena planilha com os locais já negociados. Como é que você está? Então, gostou? Ai, são muito bonitas. Obrigada, amor. Amor, quero ficar te olhando com essas flores durante toda a viagem. Porque o dia que eu deixar de existir, vou querer levar essa imagem comigo. Te amo. Como nós vimos aí no final, é aquilo que a gente estava concluindo aqui. Realmente, o dinheiro não é a chave disso ou daquilo. A chave disso e daquilo é o nosso comportamento na vida. É a nossa maturidade. O resto são consequências. Até porque você tem dinheiro, você não faz as coisas que quer. Você não tem dinheiro, também não faz as coisas que quer. Você gosta de culpar o dinheiro, o universo, o patrão. Culpar o patrão é bom, né? Culpar o que não tem amigos, que não tem namorado, que o marido não é bom, que a mulher não é boa. Que a empresa não era boa, que o momento não era bom. Olha, a crise do país está incrível. Aqui no Brasil não dá para fazer nada. Não, no lugar onde eu moro, o Marcelo não tem como resolver. Todo mundo gosta de colocar nas coisas externas as respostas que são internas. Você quer mudar o mundo? Sabe o que Freud dizia? Mude a si mesmo, porque o homem quer mudar o mundo e não muda a si mesmo. Que querer dinheiro é saudável, é válido, é justificado. Agora, querer só dinheiro é que não vai levar a lugar nenhum. Eu quero agradecer meus convidados. Muito obrigada, Vida, por ter feito essa visita para o nosso programa. Obrigada a você, Márcia. Foi um prazer estar aqui com você, com o auditório todo, com essas pessoas queridas aqui. E eu espero estar sempre aqui. Tá bom, querida. Muito obrigada. Aliás, para assistir o vídeo de todo mundo, eu quero dizer para você o seguinte. Você já sabe, né? Você quer participar do Espelhos pelo meu Express, que é aquele show do Edson? Maravilhoso. Está todo mundo amando. É simples. Basta acessar o portal do nosso programa. Mande agora uma mensagem de texto para 48069 com o código Márcia. Acessando o nosso portal. Todo o material que nós exibimos aqui no programa. E mais, automaticamente escrito para o Espelho, Espelho meu. A próxima vez será um espelho. João, que bom, que prazer ter você aqui. Prazer para todos. Te conhecer pessoalmente, te conheço pela fama, né? Um dos mais importantes arquitetos do nosso país. E agora eu fiquei muito feliz de ter você aqui pessoalmente no nosso programa. Muito feliz. Muito obrigado pelo convite. Obrigada mesmo. Mariângela, só assim pra gente se ver agora? É, estamos se bem. Fala aqui que você está com quem agora pra tua empresa? Estou com essa nova empresa, trabalhando. Uma delícia, né? Uma delícia. Os produtos maravilhosos, pra deixar tudo perfumadíssimo. Vou te mandar as últimas novidades. É. Manda a mim. Vou mandar, mas agora eu sinto o endereço. É, agora que eu estou de casa nova, né? É, de casa nova. Eu quero perfumar tudo. Obrigada, Mariângela. Obrigada por te ver, meu amor. Flávio, muito obrigada por você fazer isso também. Eu quero agradecer por estar aqui. Posso deixar o e-mail? Claro. O e-mail do livro é moedasdossucesso.com. A venda é só através do e-mail e esse que eu trouxe pra você. Tá, muito obrigada, Flávio. O meu livro também, você já sabe, está vendo em todas as bancas do Brasil. Amor Sem Dor, 20 estratégias pra mudar a sua vida amorosa já. Quer mudar? Falar na banca. Muito obrigada a todos vocês da minha matéria. Obrigada, Brasil. Obrigada, Estados Unidos. Obrigada, Angola. Tendo carinho da sua audiência, eu fico por aqui e você também vai ficar. Sabe por quê? Tá chegando aquele moço campeão da notícia. Brasil, gente. Brasil, gente. Brasil, gente.